De acordo com o regimento interno do TRT4, região, é correto afirmar que as audiências para instrução dos feitos da competência originária do tribunal serão privadas e realizar-se-ão no dia e hora designados pelo magistrado a quem couber a instrução do processo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 110. As audiências para instrução dos feitos da competência originária do tribunal serão públicas e realizar-se-ão no dia e hora designados pelo magistrado a quem couber a instrução do processo.